Agora Barroca, uma pergunta assim, você hoje vai iniciar o Campeonato Brasileiro, você disse, então vamos fazer um exercício aqui, você pode contratar um jogador e aí não interessa se o cara tá empregado ou se não tá empregado, quem é o jogador que você contrata primeiro assim pro seu time na Série A do Brasileirão aí? Neymar. Sem limitação. Sem limitação. E no que atua no Brasil? Bruno Henrique. Você tem lá o cheque pra Bruno Henrique, por quê? Ah, porque ele é muito decisivo, ele é um cara que cria, faz gol, tem bola aérea, tem velocidade, tá jogando em alto nível já um tempão assim, é um cara que eu gosto pra caramba. Pensando em jogador decisivo, eu gastaria com dinheiro com gol, né? Você tá falando, é gol custa caro, é gol custa caro. Eu gastaria dinheiro com gol, assim. Mas tem muito jogador bom aqui no Brasil, assim, muita gente boa, muita gente inteligente, muita gente jogando. Pô, você vê o Renato Augusto jogando é a coisa mais linda que tem, depois de tanto tempo, vê o Renato jogando os gols que ele fez aí no Campeonato Brasileiro, o cara, o Juliano, muita gente boa que tem. E o Hulk, o que eu vi o Hulk fazer contra o meu time no Mineirão, é impressionante, assim, o nível de jogador, de tudo, não só de arraste, mas de parte técnica, de tudo, assim, muito jogador bom, muito jogador de alto nível aqui. Por isso que eu acho que esse ano vai ser um ano muito legal pro futebol. Vai sim. E sobre o Bruno, muita gente acha que ele não teve uma temporada do nível que ele já teve com a camisa do Flamengo. Ele teve muito problema de lesão, assim, mas ele é um cara impressionante, assim, o nível de capacidade de definição dele, de decisão, assim, de ser decisivo, assim, ele é um cara embaçado. Não, e basta lembrar também que mesmo, né, com essa lesionado em um jogo contra o Corinthians, sabe que ele gol aos 40 e lá vai, né? Se você pegar mesmo numa temporada acidentada que ele teve, ele continuou se mantendo entre os três goleadores, assistentes, ele tá ali, né? Ele não fez números iguais, mas... Ele é muito decisivo, assim, se ele estiver inteiro fisicamente, ele é muito decisivo. Você reparou? Você perguntou pro Barroca, o Barroca citou o Neymar lá de fora, no geral, citou aqui o Bruno Henrique, citou o Hulk também. E o Renato Augusto. E o Renato Augusto, que aí se aproxima mais do que eu quero falar, mas também não é esse jogador. Hoje não é mesmo. O que a gente tá fazendo com o 10, hein? A gente tá matando o 10? Quer dizer, formação, jeito que joga na base, esse 10, vamos dizer, o Arrascarreta, né? Joga mais próximo disso. Não acho que... Pelo contrário, assim, eu acho que tem muita gente na base trabalhando muito bem, assim, ó. Eu vou dar um exemplo. O Corinthians tinha um jogador na base, que trabalhou comigo. Esse jogador tá jogando fora do país hoje. Chamado Fabrício Oya. Um japonesinho. Sim, japonesinho. Esse jogador era um camisa 10 clássico, assim, baixinho, pequeno, mas uma camisa 10 desde oito anos de idade no Corinthians. E esse jogador tem uma característica interessante, porque ele é pequenininho, ele não é competitivo, ele não é... Mas, assim, a técnica dele é impressionante. E a batida na bola dele também é impressionante. Só que esse jogador, ele foi camisa 10 do sub-20 do Corinthians desde quando ele tinha 16 anos. Então, ele foi camisa 10, com 16, com 17, com 18, com 19, com 20. Ele ficou cinco anos sendo camisa 10 do sub-20 do Corinthians. 10 jogando de ponta de lança? De 10. Jogando de 10. Quarto homem? De 10. Só que, nesse período, o Corinthians tinha já de ser Rodriguinho. E ele não teve espaço pra romper. Ele não teve espaço pra romper e acabou que não jogou no profissional do Corinthians. Essa geração que hoje tá jogando no Corinthians, que eu falei que é João Vitor, Piton, do Fabrício Hoy, ele sempre foi o destaque dessa geração. Arrebentaram uma copinha. Sempre foi o destaque. E ele não conseguiu espaço pra jogar na equipe principal do Corinthians por causa disso. Então, assim, é até importante falar nisso. Eu sou um cara muito atento a mercado. Se a gente for falar que esse ano, as semifinais do Brasileiro Sub-20 foi de um nível muito legal. A final foi Inter e São Paulo. Mas o time do Flamengo, do Fábio Matias, o São Paulo do Alex. Jogos muito bons. Copa do Brasil, que o Coritiba ganhou em cima do Botafogo. O time do Havaí tinha ótimos jogadores. O Inter também foi a semifinal. Então, o Matheus França, do Flamengo. Então, tem muito jogador bom, jovem, Vitinho do São Paulo, muito jogador bom, mas que às vezes esse cara precisa de um tempo pra romper. Às vezes ele não vai romper com 17, 18, porque chega no profissional, tem jogadores de um nível muito alto. E às vezes esse cara só vai maturar com 23, 24 anos e vai ter um espaço. Aconteceu agora com o Pepe no Flamengo. Sim, tava no Cuiabá, né? Teve um espaço lá no Cuiabá e fez um campeonato brasileiro espetacular. Você enxerga o Reni como um 10? Enxerga o Reni como um 10, mas também pode ser um atacante, porque pela capacidade que ele tem de fazer gol, né? Que é, no caso, o Arrascaeta também tem isso, né? Apesar dele ser um 10, a capacidade de decisão dele é muito alta, muito alta. Então, mas eu vejo muita gente, as pessoas ainda falam, ah, não, não tem. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto